MULAMBA MULAMBA OBERTO LULA INECESSIVIL O QUE VOCÊ ACHOU? O QUE EU ESQUECI? CHEGOU SABE, DOS TÁS SUA HISTÓRIA TÔ TEM LIMPOR MULAMBA É SISCO É SISCO É SISCO É SISCO É SISCO É SISCO EU TÔ MUITO FELIZ E VIVO A CENTE JOVEN MARAVILHOSO QUE ESTÁ FUSCURANDO PARA VUQUE E JÁ FAZ UM TEMPO MAIOR QUE O QUE EMPREZA DA RECÓN A QUANTO TEM PORTIME OU RÁ QUE NOS SÃO NOS NÉS TENI MÁS MÁS TENI MÁS Música Música Música